Olá outra vez! Se estavam de olhos destapados para não assistirem à parte cálculo no vídeo anterior, acho que já os podem destapar. É que não há aplicações significativas de cálculo neste vídeo. Apenas algumas para rever o que já fizemos. Então, se tivermos uma mola, desta vez vou desenhá-la na vertical, mas vamos admitir que não há gravidade. Devo dizer que mesmo na presença da gravidade pouco mudava. O que acontecia é que o ponto de equilíbrio da massa ligada à mola se alterava, mas o movimento em torno desse ponto teria as mesmas características. Queremos, portanto, olhar apenas para a massa ligada à mola. Podemos imaginar que este espaço há alguros no espaço sem gravidade. Podemos não pensar na gravidade. Desenhei a mola na vertical apenas para que possamos descobrir mais informação sobre esta curva. Bom, começámos por dizer que se eu tiver uma massa ligada a uma mola, quando x é igual a zero, estamos numa espécie de ponto de repouso da massa, se não a puxarmos. Zero é o ponto de equilíbrio. Tenho uma massa ligada à mola e se puxar a massa para o ponto A, esticando a mola, e largar, bem, o que é que acontece? Comece com muito pouca velocidade, mas há a força elástica da mola que puxa a massa de volta a esta posição de equilíbrio. Então, essa força vai acelerar a massa, acelerar a massa, acelerar a massa, até que chegue aqui. Vai ter uma velocidade elevada aqui no zero, mas depois vai começar a desacelerar, desacelera, desacelera, vai parar e vai voltar para cima. E se desenharmos este movimento em função do tempo, é isto que acontece. Começa por mover-se muito lentamente e acelera. Neste ponto em que x é igual a zero, tem a velocidade máxima. Assim, a velocidade, ou a variação da posição, é maior. E podemos ver que o declive é muito elevado aqui. E depois começa a abrandar novamente, a abrandar, até chegarmos ao ponto A aqui embaixo. E continua assim para cima e para baixo, para cima e para baixo. Também mostramos que, na verdade, a equação para a posição desta massa em função do tempo é x de t. E utilizamos um pouco de equações diferenciais para o provar. Esta equação, e eu não recomendo que se memorize seja lá o que for, mas esta é uma equação bastante útil para memorizar, porque é possível usá-la para descobrir praticamente qualquer coisa. A posição em determinado instante de tempo, ou a frequência deste movimento oscilatório, ou outras coisas. Até a velocidade. Conhecendo um pouco de cálculo, é possível descobrir a velocidade do objeto em qualquer momento. E dá muito jeito. E agora, o que podemos fazer? Podemos tentar descobrir o período deste sistema oscilatório. E só para que se saiba, eu sei que dei o nome do movimento harmónico a isto tudo. Este movimento chama-se movimento harmónico simples. O movimento harmónico simples é algo que pode ser descrito por uma função trigonométrica como esta. E só oscila para trás e para a frente, para trás e para a frente. Ou, no nosso caso, para cima e para baixo. Então, o que aqui temos é um movimento harmónico. E agora, vamos descobrir qual é o seu período. Lembrem-se do que eu disse. Que após t segundos, a mola volta à sua posição original. E, em seguida, após outros t segundos, também. Vamos lá, então, descobrir o que é este t. Essencialmente, é o seu período, certo? O que é o período de uma função do tempo? É o tempo que leva a voltar ao valor de partida. Ou, então, é o tempo que leva para que um ciclo se repita. Então, qual é este t? Deixem-me fazer uma pergunta. Quais são todos os pontos, se esta for uma função cosseno, certo? Quais são todos os pontos em que o cosseno é igual a 1? Ou em que esta função é igual a A? Porque sempre que o cosseno é igual a 1, esta função é igual a A. Bem, cosseno é igual a 1 quando? Teta, vamos ver. Quando é que o cosseno de teta é igual a 1? Para que ângulos é isto verdade? É verdade para teta é igual a 0, certo? Cosseno de 0 é 1. Cosseno de 2π também é 1, certo? Podemos simplesmente continuar à volta do círculo trigonométrico. Sugiro, aliás, que assistam ao vídeo do círculo trigonométrico para que isto vos faça sentido. Ou ao dos gráficos das funções trigonométricas. Continuando, também é verdade para 4π. É verdade para qualquer múltiplo de 2π, certo? O cosseno destes ângulos é igual a 1. Esta função, x de t, é igual a A em que pontos? x de t é igual a A sempre que esta expressão, dentro de parênteses, sempre que esta expressão é igual a 0, 2π, 4π, etc. E no final deste primeiro ciclo, de 0 a 2π, em que o tempo variou de 0 até t, vai ser igual a 2π, certo? Assim, toda esta expressão será igual a A nestes pontos. É quando esta função é igual a A. Isto vai acontecer novamente por aqui, em algum ponto, algures. Quando esta pequena expressão interna é igual a 2π, ou qualquer múltiplo de 2π. Assim, podemos afirmar que x de t é igual a 1, quando a raiz quadrada de k sobre m vezes t é igual a 2π. Uma outra maneira de pensar sobre isto é multiplicar ambos os lados desta equação pelo inverso da raiz quadrada de k sobre m. E obtém-se t igual a 2π vezes a raiz quadrada, e vai ser o inverso disto, certo? De m sobre k. E cá está o período desta função. Vai ser igual a 2π vezes a raiz quadrada de m sobre k. Então, se alguém vos disser que tem uma massa presa a uma mola e que vai puxar um pouco a massa, que vai esticar ou comprimir um pouco a mola e depois soltá-la, qual é o período de oscilação? Quanto tempo leva a massa a voltar à sua posição original? A massa vai voltar a fazer este movimento uma vez que não temos nenhum atrito ou qualquer resistência do ar, ou algo do género. A resistência do ar é apenas uma forma de atrito. É possível, se memorizar esta fórmula, embora devam saber de onde vêm, dizer imediatamente que sabem quanto tempo é o período. É 2π vezes a raiz quadrada de m sobre k. É o tempo que a massa leva a ir e vir a completar um ciclo. E o que é que acontece à frequência? Se o que se quer saber é o número de ciclos por segundo, bem, isso é apenas o inverso do período, certo? Se quisermos conhecer a frequência, é igual a 1 sobre o período, certo? O período é dado em segundos por ciclo. Então, a frequência é ciclos por segundo. E isto é segundos por ciclo. A frequência vai ser apenas 1 sobre isto, que é 1 sobre 2π vezes a raiz quadrada de k sobre m. E isto é a frequência. Mas eu sempre tive dificuldade em memorizar isto e isto. É sempre ou k sobre m ou m sobre k. Tudo o que há para realmente memorizar é isto. E mesmo isto, podemos até pensar no motivo pelo qual é verdadeiro. Podem mesmo ir às equações diferenciais se quiserem voltar a demonstrar. Porque se tiverem isto, é realmente possível responder a qualquer pergunta sobre a posição da massa em qualquer momento. E sobre a velocidade da massa a qualquer momento, fazendo apenas a derivada da posição. O período ou a frequência da função, desde que saibam como encontrar o período e a frequência através das funções trigonométricas. Aliás, podem assistir aos meus vídeos e ver os meus vídeos de trigonometria para fazer uma revisão sobre este assunto. Algo que é bastante interessante é a frequência e o período, não é? Reparem, este é o período da função. É o tempo que leva a completar um ciclo. E este é o número de ciclos que faz num segundo. Reparem, ambos são independentes de A. Então, isto significa que não importa. Se esticamos só um pouco, como aqui, vai levar o mesmo tempo a ir para trás e voltar, assim como se esticarmos muito. Apenas fará isto. Se esticarmos apenas um pouco, a função será parecida com esta. Deixem-me certificar de que estou a fazer isto bem. Não estou a fazer bem. editar, anular. Se esticarmos apenas um pouco, a amplitude vai ser menor. Mas a função vai fazer essencialmente a mesma coisa. Só vai fazer isto. Vai levar o mesmo tempo a completar o ciclo. Apenas vai ter uma amplitude menor. É bastante interessante para mim saber que esticar mais ou menos não faz com que demore mais ou menos tempo a completar um ciclo. Isto é interessante e até contraintuitivo. Assim, se eu vos disser que tenho uma mola comprimida, por exemplo, digamos que o meu A é menos 3. Tenho a constante da mola. Digamos que K é 10 N por metro e tenho, por exemplo, uma massa de 2 kg. É imediatamente possível dizer-vos qual é a equação da posição da massa em função do tempo. Vai ser x de t igual a... Estou a ficar sem espaço outra vez. Mas x de t vai ser igual... É uma substituição básica apenas. Menos 3 cos 10 a dividir por 2. Certo? K sobre m é 5. Então, raiz quadrada de 5t. Eu sei que é difícil de ler, mas percebe a ideia. Estou apenas a substituir isto. A parte importante a saber é isto. Esta é, penso eu, a parte mais importante. E se em seguida, ao ser dada uma função trigonométrica, se tiverem dificuldade a relembrar como descobrir o período ou a frequência, basta pensar quando é que esta expressão é igual a 1. Então, podem descobrir quando é igual a 1 ou quando é igual a 0 e assim é possível descobrir o período. Se não tiverem a função trigonométrica, podem memorizar esta fórmula para o período e esta fórmula para a frequência. Mas, sinceramente, eu acho que é um desperdício de espaço no cérebro. Bom, vemos-nos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.